O Andro, que é a Secretaria do Planejamento... Só um minuto, por favor. Antes do Aulir sair, aproveitando que ele é uma pessoa que sempre nos recebe muito bem e acata muito bem as nossas observações, que é um eufemismo para críticas, nós temos tentado reunir a sociedade civil, as opiniões da sociedade civil, o ponto de vista de quem vive na cidade, e encaminhar, seja pelos órgãos competentes, ou seja, quando a gente conta até com a gentileza de abrir a porta lá para a gente. E isso também queremos estar reforçando cada vez mais com o Camboriú, que é um objetivo de Balneário, de estar ampliando essa atuação aqui. É claro que também para isso precisa mais o ingresso de camboriúenses na entidade. A maior parte de nós mora lá, fica difícil até, às vezes, a gente conseguir vir muitas vezes para cá. Nesse sentido, eu queria passar as suas mãos, uma contribuição, fruto daquela entrevista que nós tivemos lá, você e o Elvis, eu também passo para o Rodrigo, apesar de Camboriú não estar incluída, e nessa perspectiva de crítica, gostaria de dizer que não se trata de uma crítica, que se trata de pontos de vista de como nós gostaríamos que esse projeto continuasse. Porque esse artigo, principalmente, que fala sobre o Correio Camboriú, que já abre esse livro, orgulhosamente, ele está dizendo o seguinte, a nossa preocupação, Mourinho, é que, dada a forma brasileira de fazer política, quando ser a atual administração acabar, tiver a sucessão para uma outra corrente política, um outro partido, nós gostaríamos que isso permanecesse. Então, por isso que nós definimos projetos estruturantes, participação da sociedade, conselho, e que as obras e as atividades que sejam implementadas na cidade não tenham mais como serem interrompidas pela próxima administração. Se a de vocês continuar, que é ótimo, se a próxima continuar, se entrar em uma administração diferente, que ela continue. E esse é o nosso ponto de vista, não está trabalhando, o que está trabalhando pela cidade, e a gente se considera nesse sentido parceiro. Também tem uma contribuição de um manual da Holanda, um manual oficial de construção de ciclovias da Holanda, que está conosco já há algum tempo, também passo para o secretário, e para o Morimoto também este, porque o Aulíge recebeu o nosso de uma entrevista anterior. Esse manual aqui, licencinha, é o manual do plano de mobilidade por pesquisa das cidades, que basicamente é um pouco desse manual da Holanda, aqui traduzido, só que aquele ali tem força de norma técnica, esse ainda não tem de recomendação, e só para reforçar, quem escreveu esse manual, o coordenou pelo menos o Alvo Miranda, que estava sentado ali e contribuiu conosco hoje. Então, tá bom, muito obrigado. Desculpa que a gente vai esquecendo as coisas. Esse plano, ele consta no plano diretor, basta cobrar toda a intervenção que for feita em qualquer rua, aonde tem, ele é obrigado a ser implantado, e quero fazer um convite. Nós, o Aulíge está revisando o plano diretor, nós estamos nos preparando para revisar o plano diretor, o plano de mobilidade também vai ser discutido, deve ser, tudo pode ser melhorado, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, e nem tão ruim, se não fizer, que não piore. Então, fiquem atentos, vão ser chamados para reuniões, por favor, participem, porque se não participar depois, não adianta reclamar. Quem participa mais, quem grita mais, quem tem mais argumento, as suas ideias são impostas, quem não tem argumento e menos força, infelizmente, vai se submeter à vontade de quem tem. democracia é isso. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra, para não atrasar, o secretário...